Música Presidente da República, José Ramazorta, russo-governo, precisa radiar setor educação e Timor-Leste. Presidente da República, José Ramazorta, até até o governo da Cielio, se o Ministério da Educação precisa radiar setor educação e Timor-Leste. Lhe olhe o qualidade de professores no ensino, também o público questiona a bebê, qualidade de educação e a relarão. No Norte, a russo-governo é ex-professores contratados, até o tempo, para o Ministério da Educação, o de Jala Unia Serviço, no Nébel Radia, setor educação. A russo-governo é manifestante, né, de aquele russo-governo, a Unia Serviço e o de Jala Unia Serviço, tem que radiar setor educação e a área de qualidade de ensino, qualidade de professor, né, qualidade de professor, né. A uanoi, também necessidade de professor, né, falta professor, né, falta professor. Se ita o calma, russo-governo, a ministra da Educação, né, competente, lá é, mas temor, né, conhece educação no dia, que eu não ia, mas a honestidade, a competência técnica, não ia, cara que resolve, não ia, mas o mandato. e a tempo rumo para a oportunidade. Primeiro, o professor sirve a cara de uma emissão, o professor, a formação, a formação, a qualidade. E depois, a testa foi, e a tama. Agora, a manifestação, a ameaça. Se festar o moço do país, professores contrataram o Sira a tutelar teste bolsa candidatura. A professora, o professor, o professor, a formação pública, a garantia qualidade de professores Sira. Problema educação acontece quando a gente tem que atingir o mandato non-governo. Tama ministra educação decidirá estender o contrato professor contratado Sira de remata e a lorong-tolong resíngida fula de Jembro e a rio-lorong resíntolo. Augustinho da Costa, Adriano Verdial, SGMN.